com esse tema aqui eu não dou fuga não, tá doido calma, respira, batal respira, isso gosto de você sentando ele deu a volta, ficou eu acho, ele deu a volta, ele deu a volta, ele deu a volta, agora vai reto lá de novo ai ele pegou, se tu vai reto de novo e passa tu ia deixar ele fudido filha da puta patrão, você é melhor que ele, dez vezes, entendeu? tô pegando a visão, tá dando motivação ai, vamos patrão, você é melhor que ele menos um panto explodiu? explodiu, mano, não dá pra fazer com panto não explodiu vocês estão lá, vocês estão, que eu tô de carro vai estar aqui no esquadrão, faltava uma coisinha tipo assim, se encerra alguma coisa na corrida, você perde o tempo do panto ah, a gente terminou faltando 4 segundos não, mas tá suave, por causa que o dedé já deu duas rugas ainda vai roubar um outro panto na rua aí, eu aí, moscando aí de americano tem um bote? mano, o policial veio em mim e deu QTA, isso conta como fuga é fuga, é fuga, é fuga, é fuga três fuga já em tropa, três, só conta mais fuga vai ser, ela tá subindo aqui, Edu falta mais um, o dedé tá concentrado, ele tá dando pulga tamo aqui, estou de pedra, vou falando vou falando tanto desgraçado cadê vocês, Ipiranga, estou aqui olha tu, olha o helicóptero aí na favela ué, meu RT4 passa aqui atualiza aí o helicóptero é, Life Vader po, o único lugar, acho que ele tem muita chance de dar fuga, é naquele bico do açougue tá ligado porque de resto, da pra me arvada de onde tá fácil olha aquele lado ali, cheirando na pesca chowbré carlico tá no esgoto aberto muito tempo que na pesca chowbré que a guarda passou, né? ele não subiu, dedé, ele não subiu, dedé, vai, 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 dedé que ele não subiu cacado está agora embaixo do HP vai 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 é isso aí a a temos fuga com raridade mas a gente tem quatro! Amassem! Não, 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 ele chegou elétrica. Ele tem de onde, mexicano? Elétrica. Do bugoteiro lá do Norte. Vai lá, vai lá, vai lá. Pai, você é burro, cara! Meu Deus! Meu Deus! Dedo gordo, patrão, perdoa. Dedo gordo, patrão, perdoa. Vai! Não, não, não é de mim. Vieram e deram um QTA. Tio de novo? Não, foi só a primeira vez que eles deram um QTA. Não, mas como ele não jogou o carro ali na parede pra subir... Eu acho que ele não tá ligado que aquela gente tem que estar com o carro na parede. Mano! Mano, vocês vão acreditar o que aconteceu agora. Tava vindo um avião aqui de Grape. Sentido de mim, mano. Explodiu de trás de mim, mano. Tu peleia, Nath. Caralho! O que é outro? Caralho! Tinha que pô, 900? Quatro fugas, então? Quatro, já tem quatro. Ouçam! Ouçam! Amém? Ouçam! 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 Tchau, tchau